Nós estamos na noite deste domingo aqui em Estremóis, onde um trágico homicídio aconteceu. Um homem de 36 anos estava em sua casa junto com o seu padrasto e a sua mãe, quando três indivíduos chegaram pela parte de trás da residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo na região da cabeça. Ainda, de acordo com a família, ele ainda solicitou para que os atiradores não fizessem nada com a sua mãe nem com seu padrasto. Foi aqui nessa residência que tudo aconteceu. Ali na frente ainda é possível ver rastros dos criminosos. O sangue dos disparos foram realizados exatamente na região da cabeça. Como vocês podem observar, mais ou menos ali naquela parte da entrada, onde tudo aconteceu, Aqui nessa região de passagem da vila, além de sofrer com a insegurança, a falta d'água ainda é constante. Desde aquele tempo que a nossa equipe de reportagem veio aqui fazer a matéria sobre a falta d'água, ainda continua. A cidade aqui de Estremóis, nessa parte de passagem da vila, que nem é São Gonçalo, nem é Natal, nem muito menos Estremóis. Ninguém resolve o problema da falta d'água. E para piorar, a insegurança está presente. Aqui nessa localidade. O Águia com as informações e as imagens de Emily Figueiredo para o Via Certa.